Olá pessoal, aqui é o André e vamos a mais um vídeo e finalmente, meu povo, consegui completar a coleção de todas as montarias craftadas do 9.2, com exceção de uma e eu vou estar explicando para vocês porque que faltou uma. Enfim, nesse vídeo a gente vai estar vendo todas as receitas que faltaram ver na primeira parte, não é? Das receitas da síntese de protoforma. Bora lá! Protótipo de saltador. A receita para essa montaria vai se encontrar nesse local aqui, bem nesse ponto do mapa, está aqui embaixo as coordenadas, gente, caso você utilize o TomTom, só que essa receita tem um porém, ela só vai aparecer nesse local, e é bem aqui que ela aparece, se a Quest Mundial Sapateador, se eu não me engano o nome, está up. Só que no caso, enquanto eu gravo esse vídeo, essa Quest Mundial não está up. Normalmente, se você está jogando aqui em Zero Eight Mortes, você já fez essa Quest, que é aquela que a gente sobe num sapo, vem com o sapo aqui em cima para destruir alguns ovos que se encontram ali. Nessa situação, aparece aqui um baú, que é um dos tesouros de Zero Eight Mortes. Se você já pegou o baú, vai aparecer simplesmente a receita aqui em cima, mas até onde a gente sabe, só aparece quando essa Quest Mundial está up. Rapinante, adaptada à Gorja. Essa receita vai dropar de uma criatura em Zero Eight Mortes, chamada Monstruosidade Gorjura, que são esses caras aqui, aqueles carinhas ali. É uma criatura elite, ela se encontra nesse ponto aqui. Nesse ponto, tem diversas dessas criaturas, e o ideal para que você pegue essa receita, é montar um grupo com seus amigos ou com a sua guilda, para ir farmando todos esses carinhas aqui, até que a receita drop. Rapinante ofensiva. A receita para essa montaria se encontra dentro deste local aqui. Eu estou aqui, mas a entrada, gente, é aqui. Nessa entrada tem duas criaturas elite, você tem que ter cuidado. E no caminho todo desse local, tem algumas criaturas que não são nada fracas. Mas bem na mesa desse local, está aqui a receita. Não tem mistério, só chegar e pegar. Rastejante da Gênese. A receita para essa montaria é bem simples de se obter. Basta você vir, ó, nesse ponto do mapa, nas coordenadas 3151, você vai encontrar essa estrutura aqui, e a receita vai estar, ó, logo nesse ponto. Rastejante Taracnídeo. Essa é outra receita tranquila de se obter. Basta vir nesse local do mapa aqui, ó, nessa estrutura. Está aqui as coordenadas. É só entrar. E a receita vai estar, ó, logo aqui. Tem um porém, galera. Às vezes você pode chegar aqui e ter umas pedras na frente. O que isso quer dizer? Quer dizer que você ainda não completou alguns dos capítulos de Zeret Mortis. Complete os capítulos aqui do mapa para você ter acesso a esse local. Serenata. A receita para essa montaria se encontra dentro da raid Sepulcro dos Primogênitos, bem nesse ponto aqui, que é a sala do primeiro boss. Basta você estar num grupo de raid, entrar, esquipar aqui todos os hades que tem no início, e vir até esse ponto aqui para lutear, ó, a receita que está pendurada, tá? Eu simplesmente, galera, entrei num grupo aleatório de raid. Eu não sei nem o que eles estão fazendo, na verdade. Entrei aqui, passei ali pelos mobs iniciais. O primeiro boss está aqui ainda, não foi morto. É só descer e pegar a receita. Vespoide Asas de Bronze. Para pegar essa receita, você vai vir até esse local aqui, que é bem a entrada das salas do Locust Shift, ó. Você vai liberar isso aqui em um dos capítulos Desert Mortis. Essa é a entrada. Está aqui as coordenadas, gente. Basta você entrar na estrutura e virar à direita. Caso você não encontre a receita nesse local, quer dizer que alguém pegou. Eu cheguei aqui, ela não estava, como toda receita, mas depois de um tempinho, ó, ela aparece. Se você tiver aqui, como eu comentei, não está a receita, fica aqui esperando, parado, que ela vai aparecer. Vombate Adornado. Essa receita você vai encontrar nesse ponto aqui do mapa, ó. As coordenadas são 36, 7, 8, mais ou menos. E aqui nós vamos ter dois cenários. Se você já pegou o tesouro que se encontra aqui e depois liberou a forja de montarias, como eu, você vai chegar aqui e a receita simplesmente vai estar no chão. Agora, se você nunca pegou esse tesouro aqui, que é a bênção agradecida, você vai ter que fazer carinho em todas essas criaturas aqui, ó. Aqui em cima também, não pode faltar nenhuma. Que após você fazer carinho nessas criaturas, esse carinha aqui vai te dar um baú de tesouro e aí você vai pegar essa receita, beleza? Vombate Escurecido. Outra receita bem simples de se obter. Basta vir nesse local do mapa, ó. Nas coordenadas 64, 35 e aqui dentro desta jaula, ó, vai estar a receita. Eu cheguei aqui, ela não estava. Esperei uns 5 minutos, mais ou menos. E ela apareceu. Bem fácil de pegar. E pra finalizar esse vídeo, a única montaria que eu ainda não consegui craftar, que é o bufonídeo ferrugem. E até o momento em que eu gravo esse vídeo, ninguém pegou ele ainda. Por quê? A receita dessa montaria vai vir dentro do baú dos Paragons dos Iluminados. Os Iluminados são essa facção aqui de Zeret Mortis, vocês devem conhecer. E pra que a gente pegue o baú do Paragon deles, nós temos que atingir o Exaltado de Reputação. Falta bastante, ó, eu tô recém-no reverenciado. E após atingir o Exaltado, pegar 10 mil de Reputação com eles. Só assim você vai ter direito ao baú dos Paragons. E nesse baú dos Paragons, pode ser que venha a receita do bufonídeo ferrugem. Vai demorar um pouquinho, mas a gente vai pegar eventualmente. Bom, então era isso, pessoal. Finalmente completamos a coleção das montarias da síntese de Protoforma. Espero que tenham curtido esse vídeo, espero ter ajudado vocês. Não esqueça aí de deixar seu comentário e até o próximo.